Nessa adega, o caminhão da cooperativa coleta por mês 200 garrafas. Antes da pandemia, quando o lugar também funcionava como bar, esse número era ainda maior. Uma tonelada contando com latinhas e garrafas. José é o dono do lugar e conta como essa parceria entre empresários e coletores é importante. Hoje cada vez mais essa questão social e sustentável também. Eu acho que são ações e iniciativas que tem que andar de fato casadas e juntas. E nós temos alternativas cada vez mais rentáveis e fáceis também de você tomar para o seu negócio, para o seu dia a dia. Isso faz total sentido com o que a gente acredita aqui hoje. Luiz é motorista e coletor. Ele diz que ficou desempregado durante a pandemia. E graças à cooperativa e quem contribui com ela, hoje consegue sustentar a família. É muito bom saber que a gente está podendo reciclar esse vidro que não está indo para o aterro sanitário, entendeu? E é uma renda a mais para nossas famílias. Antes, grande parte dos vidros coletados das ruas tinha como destino o aterro sanitário. Isso porque não existia um maquinário próprio para fazer a reciclagem do material. Mas essa realidade mudou há poucos dias com a chegada deste equipamento aqui. Agora, é possível reciclar 100% dos vidros. Ao todo, sete cooperativas de materiais recicláveis de Goiânia são beneficiadas. O material recolhido por elas e com a ajuda da Comorgue vem para essa central. Aqui, as garrafas são retiradas por uma pá carregadeira e depositadas na esteira, para depois serem trituradas. Fernando é coordenador da Incubadora Social da Universidade Federal de Goiás. Ele é um dos responsáveis em desenvolver a máquina, feita exclusivamente para a reciclagem do vidro. É a primeira desse tipo no estado. O projeto só pode ser desenvolvido graças a uma verba destinada pelo Ministério da Cidadania. Com esse equipamento, ele tritura o vidro e isso permite, então, aumentar o peso e diminuir o volume. E aumentando o peso, claro que também é triturado. Isso também tem outro valor. Então, passa a compensar para as cooperativas o trabalho com o vidro, tanto da própria coleta, da recepção e da comercialização. E isso permite as cooperativas avançarem na cadeia produtiva, buscando melhorias nas suas receitas e nas rendas dos seus cooperados. Fernando explica que a máquina consegue fazer a trituração do material misto ou separado por cores. Ele tem aquela esteira ali em cima, que ela é articulada. Ela gira de forma que permite, então, você separar o vidro por cores. E isso representa também um avanço e uma melhoria nos preços. Por exemplo, o vidro branco, o cristal, ele é mais valorizado. Então, permite hoje fazer essa separação por cores também. Antes, o pouco vidro que era coletado rendia no máximo 12 toneladas. Era vendido em estado bruto para atravessadores. Com a trituração, agora é possível vender 32 toneladas de uma só vez e direto para as indústrias. O que aumentou o lucro dos cooperados. Cerca de 3.500 pessoas são beneficiadas com esse trabalho. A gente acredita que a sociedade, o comércio, as indústrias possam estar enviando para cá para a gente estar retirando esse material do aterro. Com isso, aumentando a vida útil do aterro. E o mais importante, aumentando a renda dos catadores e protegendo o meio ambiente. Não só empresários podem ajudar na separação e doação de material reciclável. Em Goiânia, a coleta seletiva da prefeitura passa de porta em porta. Por mês, são coletadas cerca de 2.500 toneladas de recicláveis. Também existem os ecopontos no Jardim Guanabara 2, setor Faisalville e Jardim São José. A população pode participar do programa separando os materiais recicláveis nas residências. Separando do orgânico os materiais recicláveis, como papéis, plásticos, vidros, longa vida e encaminhando para a coleta seletiva.